Essa é uma música que não quero subestimar nosso público, nem o público dos Beatles, mas pode ser que nem todos conheçam, nós esperamos que gostem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 6. 1, 5. 1, 6. 1, 8. 1, 9. 1, 9. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL